Oi, Marcelo. Muito bom. Por favor, Sr. Caio. Ele está sim. Entra. Entra aí, Jorge. Dá licença, Caio. Tudo bem? Oi, Jorge. Leu o jornais? Lê. Lê sim. Inclusive, a Rosana está aí no carro comigo. Eu achei melhor que ela não ficasse em casa. O que foi? Ela mudou de opinião depois que viu tudo publicado? Não, não. É eu que fiquei preocupado. Cristiane pode perder a cabeça. Mas eu acho que ela já devia estar sabendo dessas consequências, né, Jorge? Ela não quis subir? Não, eu achei melhor que ela fosse para um lugar distante. Eu pensei, então, na casa da Dona Maria Amélia. Por mim, tudo bem. Eu vou ter um prazer enorme em recebê-la? Que maravilha! Eu só posso agradecer a você, Caio. E a você também, Fernanda. Bom, por menos que você imagine, Jorge, eu gosto muito de Rosana. Para mim, é uma alegria poder ajudá-la. Por que você está falando isso, Fernanda? Outro dia, Jorge, parece que não me interpretou muito bem, não é? É, eu acho que sim. Então, vamos ver? Vamos lá. Oi, Jean. Como é que você está? É fácil imaginar, não é? O que foi que deu em você, hein? Por favor, Caio, sem perguntas e sem censura, tá? Mas eu quero saber se foi você mesma que escreveu aquilo. Está publicado, não está? Fiz alguma coisa para impedir? Não, portanto, eu vou assumir toda e qualquer responsabilidade. Pronto. Não, certo ou errado, a gente está com você. Rosana, só que há outras maneiras da gente se livrar das pessoas que nos incomodam, sabia? Ai, eu... Olha, a vovó subiu hoje cedinha para o Cid. Vai para o ar, descansa. É, acho que é uma boa ideia assim, né? Obrigada, Fernanda. Agora não diz para ninguém que eu estou lá, tá bom? Obrigada. Vamos? Sabe a impressão que me dá? Não. De que foi você que mandou publicar aquilo no jornal. Como é que você adivinhou? Foi eu mesmo. Você não acredita? Eu posso ser terrível, cara, Vilina. Esse é o bobo. Para de pensar bobagem. Cadê a Simone? Você tá procurando a Rosana? Simone, cara, cadê ela? Ela não tá. Tá aí, tá aí, sim. Cadê a... Simone? Pronto, Jorge. Olha, mesmo que você se cuida daí, não? Tá. E não esquece de mandar notícia, tudo bom? Não, pode deixar tranquilo. Tá, vai tranquilo, tá? Tchau, Bianca. Vem se vai um pouco cuidado, hein? Tchau. Cadê, cara? Cadê a Simone? Fala! Cadê a Simone? Tu vai me dizer, por bem ou por mal? Tá bom. Você quer vir? Então vem. Eu acho que já é hora de alguém te dar uma boa lição.